Mary Campbell, uma americana de 53 anos, decidiu ajudar um sem-teto que pedia esmolas na rua e seu coração palpitou ao perceber que se tratava de seu filho, que havia abandonado quando ela sofreu um acidente. Ao abordá-lo, a reação chocante dele surpreendeu a todos. Ver seu amado filho todo sujo, com fome e pedindo esmolas naquela esquina despedaçou completamente o coração de Mary. Depois de tanto tempo, Mary já não tinha mais esperanças de encontrar seu filho perdido, o mesmo filho que lhe virou as costas quando ela mais precisava, o momento em que ela ficou paralisada. O dia de Mary tinha sido longo e exaustivo, e ela não aguentava mais esperar pela hora em que finalmente chegaria em casa para descansar. Era um dia chuvoso em Seattle, e Mary sentiu-se com sorte quando a água finalmente parou de cair, bem no horário em que ela saiu de um hotel afastado de sua casa. Ela estava ali realizando a entrega de uma encomenda de bolos, que ela e uma amiga sócia produziam em sua modesta loja. Após descarregá-los, Mary estava faminta. Percebeu uma barraquinha de cachorro-quente na esquina e decidiu fazer um lanche rápido. Enquanto comia, ela notou um jovem mendigo sentado do outro lado da rua. Tremendo de frio, ele observava sua tigelinha de esmolas diante de si. Seu corpo era magro e parecia que não comia há dias. Sentindo um grande pesar, Mary foi até ele perguntar se ele também queria um cachorro-quente. Foi quando ela se aproximou do sem-teto que sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mary ficou paralisada e seu rosto empalideceu. Era como se ela estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, estava mesmo. Filho? Brandon? É você? Ela questionou o sem-teto, encarando-o seriamente. Apesar do longo período em que estiveram distantes, Mary jamais esqueceria o rosto de seu filho. O mendigo abaixou a cabeça, tentando evitar a troca de olhares. A vergonha tomou conta dele ao perceber que estava diante de sua mãe, a qual havia abandonado justamente quando ela dependia de seus cuidados. Como o Brandon poderia olhar novamente nos olhos da mãe? Como ele poderia pedir perdão por tudo que fez? E como ele poderia esquecer aquela noite terrível? Quatro anos atrás, quando foi informado do acidente de sua mãe. Um acidente que mudaria a vida de sua família para sempre. Era uma noite gelada de novembro. Véspera de ação de graças. A neve caía devagar, mas constante. Brandon, na época, com 21 anos, estava se divertindo em uma festa com amigos. Ele ria alto, bebia e paquerava as garotas na pista de dança, enquanto comemorava sua recém-chegada à maioridade. De repente, seu telefone celular começou a tocar. Ao perceber que não conhecia o número, Brandon decidiu ignorar a ligação. Ele estava ocupado demais, tentando aproveitar a festa ao máximo. No entanto, seu telefone não parava de vibrar, e isso foi deixando o Brandon cada vez mais irritado, até que ele finalmente resolveu atender a ligação. Quem é você e por que me liga tanto? Brandon perguntou, quase gritando ao atender o telefone. Brandon, sou eu, Hannah, disse a voz do outro lado da linha. Hannah? De quem é esse número? O que aconteceu com seu telefone? Brandon perguntou à sua irmã mais nova. Minha bateria acabou, mas isso não importa. Brandon, aconteceu algo com a mamãe. Hannah respondeu com a voz trêmula. Ela sofreu um acidente. O coração de Brandon parou quando ouviu isso. Ele foi para a parte externa da boate para falar. O que? O que aconteceu? Foi grave? Ela está bem? Ele engasgou ao falar. Sua mente estava imaginando um milhão de coisas que podiam ter acontecido. Hannah explicou que a mãe deles pretendia fazer um jantar especial de ação de graças. Afinal, logo, eles estariam distantes, cursando a faculdade e realizando seus sonhos. Então ela e Hannah foram ao supermercado juntas, perto de sua casa. No caminho, um carro freou bruscamente para evitar a colisão com um ciclista e derrapou no asfalto congelado. Ele conseguiu desviar da bicicleta, mas infelizmente acabou atingindo Mary na calçada, que nem teve tempo de reagir. Estávamos lado a lado, mas nada aconteceu comigo. A mamãe está bem agora, mas ainda estamos no hospital. Você poderia, por favor, vir até aqui? Eu não sei bem o que fazer agora, Hannah disse. Brandon percebeu pela voz de sua irmã que o acidente era sério, mas ao ouvir que sua mãe estava bem, o fez ficar mais tranquilo. Ele prometeu à irmã que iria ao encontro delas o mais rápido possível, assim que terminasse de ajudar um amigo com sua mudança. Três horas depois, Brandon finalmente decidiu ir até o hospital. Assim que encontrou sua irmã no corredor do hospital, pôde ver em seu olhar que ela não estava nada contente em vê-lo. Por que você demorou tanto? Estou tentando falar com você há mais de três horas? Hannah perguntou, tentando manter a calma. O Josh... A mudança dele era enorme. Acabou de se mudar para uma casa nova. Respondeu o jovem, embolando as palavras. Você acha que sou algum idiota, Brandon? Você está novamente bêbado e eu pude ouvir toda a festa ao fundo enquanto falávamos ao telefone. Agora arrume forças e se recompõe para fazer o papel de irmão mais velho, porque a mamãe precisa de você. Hannah disse finalmente com irritação na voz. Com a cabeça já tonta por causa de tanta bebida, Brandon respondeu. Ah, agora eu sou importante. De repente você percebeu que eu sou seu irmão mais velho? O filho que devia ter recebido todo o amor e atenção da mamãe? Brandon continuou. Já que você é a filha favorita dela, a quem vem sempre em primeiro lugar, por que eu deveria perder meu tempo chegando mais cedo? Eu tinha coisa mais importante para fazer. Foi aí que Hannah explodiu. Mamãe foi atropelada e quase morreu. Ela está na OTI agora. Mas quer saber? Volte para seus amigos parasitas. Você não passa de um perdedor inútil e sem futuro. As palavras de Hannah fizeram Brandon ficar sóbrio e o atingiram como um soco no estômago. Isso ofendeu tanto que ele se virou e saiu andando. Estou indo embora. Não espere minha ajuda para mais nada. O sangue de Brandon fervia de raiva. Ele não conseguia se livrar da sensação de que sua irmã mais nova havia levantado a voz contra ele. Enquanto isso, Mary estava deitada na cama do hospital, exausta após várias cirurgias, pensando no que o futuro lhe reservava agora. O pior não eram as contas do hospital que chegariam. Se preciso fosse, ela venderia seu pequeno negócio de doceria para quitar as dívidas. O que corroía Mary por dentro era ver seus dois amados filhos se separando. Sim, ela tinha escutado toda a discussão entre Hannah e Brandon. Depois da morte de seu marido, Mary se viu com a responsabilidade de criar dois filhos sozinha. Mas Mary sabia que devia encarar a vida de frente. Ela engoliu as lágrimas e, com o apoio de Hannah, permaneceu uma guerreira durante toda a sua internação e recuperação. Nem mesmo quando soube que precisaria de longas sessões de fisioterapia para voltar a andar, a mulher se deixou abalar. Hannah frequentemente faltava às aulas do colégio para ficar ao lado da mãe e se certificar de que ela estava bem. E Brandon quase não parava em casa. Ele estava mais interessado em passar o tempo com seus amigos, bebendo, jogando e festejando o tempo todo. Brandon não demonstrava o menor interesse em saber da saúde de sua mãe, que ainda estava paralisada da cintura para baixo. Contudo, houve um dia em que Brandon foi forçado a ficar em casa e cuidar de sua mãe. Hannah tinha uma entrevista importante para entrar em uma renomada faculdade e, portanto, coube a Brandon ajudar nos cuidados de sua mãe. Mal sabiam eles. Mas este dia foi determinante para todo o futuro da família. Logo após o café da manhã, Mary chamou Brandon. Querido, preciso de um favor. Sua irmã esqueceu de comprar meus remédios. Você poderia, por favor, correr até a farmácia? Eu preciso tomar esses comprimidos antes do almoço. Mary sabia que Brandon ficava muito irritado sempre que ela o chamava para ajudá-la. Seja trazendo um copo de água ou para levá-la ao banheiro. Mary via um olhar de impaciência e frustração no rosto de Brandon. E ela ficava arrasada por isso. Brandon, que estava ocupado jogando videogame, respondeu de forma aborrecida. Tudo bem, eu vou, mas não vou comprar com meu dinheiro. Quem vai pagar pelos remédios? Pegue um pouco do dinheiro que está no cofre do armário. Aqui está a chave. Não esqueça de levar a receita junto com você, disse Mary, entregando uma pequena chave prateada. Com a receita e o dinheiro, Brandon saiu de casa, só retornando muitas horas depois do almoço. Assim que Brandon chegou, sua mãe o chamou para conversar. Sinto muito por sobrecarregá-lo, ela disse. Mas você sabe o quanto esses medicamentos são importantes para mim? Por que você demorou tanto? É sério isso, mãe? Eu te faço um favor e você ainda reclama? Não faz mal tomar os remédios um pouco atrasado? Anda, toma. Brandon falou entregando a sacola para a mãe. Nunca imaginei ser tratada assim por você, filho. Eu não sei o que eu te fiz, disse Mary, segurando as lágrimas. Eu posso refrescar a sua memória, então. Lembra quando você me abandonou com a vovó uns anos atrás? Você acha que eu não me lembro disso? Gritou Brandon. Mary sentiu o peso do passado em seu coração. Quando o marido de Mary faleceu, Hannah era apenas uma recém-nascida. Então ela deixava seu filho mais velho, Brandon, com a avó e levava Hannah consigo para o trabalho, porque ela ainda era muito pequena e precisava de mais atenção e cuidados. Mas Brandon, que ainda era muito criança para entender as nuances da vida, entendia essa atitude de Mary como se ele tivesse menos valor. Ele tinha ciúmes de sua irmã mais nova e não conseguia evitar brigar com ela à medida que cresciam. Além disso, Brandon sempre viu sua irmã mais nova como a filha favorita de Mary. Com o tempo, isso gerou muitos ressentimentos em Brandon em relação à sua mãe. Eu não te abandonei, Mary disse. Sua voz era quase um sussurro enquanto segurava suas emoções. Eu trabalhei duro, dia e noite, para alimentar esta família e não deixar nada faltar a vocês dois. Em seguida, ela olhou nos olhos de Brandon, esperando uma resposta para acalmar sua alma. E a resposta dele não foi nada do que ela imaginava. Bom, se você pensa assim, que seja. Quando sua filha favorita volta para casa, tem um encontro importante logo mais e preciso sair. Brandon nem esperou sua mãe responder e saiu do quarto dela, sem olhar em seus olhos. Se ao menos a pobre Mary soubesse que essa seria a última vez que ela veria Brandon, ela teria gritado e implorado para ele ficar. Naquela mesma noite, Hannah voltou para casa e encontrou sua mãe dormindo profundamente. Mas Brandon não estava em lugar algum na casa. Ele deve estar em alguma festa com os parasitas, pensou Hannah. Mas algo em sua mente dizia que as coisas não pareciam certas, especialmente depois que ela viu a porta do armário onde ficava o cofre aberto. O coração de Hannah afundou quando ela olhou no interior do cofre e o encontrou completamente vazio. Todas as economias da família haviam sumido. Um dinheiro que era usado para pagar as sessões de fisioterapia de Mary e custear as despesas da casa até que ela pudesse voltar a trabalhar. Mas além disso, ali estavam também as economias feitas durante anos para pagar os primeiros anos da faculdade de Hannah. Um sonho que ela tinha desde criança e que agora havia sido roubado dela. Hannah não podia acreditar que seu próprio irmão faria algo tão terrível assim. Ela ligou para Brandon imediatamente, mas ninguém atendeu. E após várias tentativas, o telefone de Brandon foi desligado. O coração de Hannah estremeceu quando ela percebeu que seu irmão havia roubado todo o dinheiro de sua mãe e desaparecido sem deixar vestígios. Mãe, acorde! Brandon sumiu e levou todo o nosso dinheiro. Hannah dizia enquanto acordava Mary delicadamente. Estou ligando para a polícia. Mas para sua surpresa, sua mãe a impediu, implorando para que ela não fizesse isso. Aquela foi a primeira vez que Mary chorou na frente de um de seus filhos. Ela se sentia culpada por criar um filho tão irresponsável como Brandon. Mas ela ainda o amava e não conseguia imaginá-lo sendo algemado e colocado atrás das grades. A vida seguiu seu fluxo e quatro anos se passaram desde o dia em que Brandon desapareceu. Não houve um único dia em que Mary não orou, implorando para Deus o trazer de volta. Durante esse tempo, Mary juntou seus pedaços quebrados e vendeu sua empresa, usando o dinheiro para finalmente quitar a dívida hospitalar que havia contraído. Ela já estava caminhando novamente, mas ainda com dores e certa dificuldade. Durante as sessões de fisioterapia, Mary conheceu Joan, outra paciente, e elas logo se tornaram amigas. Joan e Mary perceberam que tinham muitas coisas em comum, inclusive a paixão por fazer doces e bolos. Graças a uma advogada indicada por Joan, quatro anos após o acidente, Mary conseguiu ganhar uma boa indenização do seguro e pôde finalmente colocar sua vida nos trilhos, seguindo seu tratamento e ainda pagar o primeiro ano da faculdade de Hannah. Com o passar de semanas, Mary decidiu retornar ao seu antigo negócio de venda de bolos e convidou Joan para ser sua sócia. Não levou muito tempo para que a doceria delas começasse a receber encomendas de todos os lugares da cidade. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que Mary nunca parou para pensar em Brandon. Mal sabia ela que alguém ouvia as suas preces e que a vida havia lhe preparado uma surpresa para aquele dia chuvoso. Filho, Brandon, eu sei que é você. Mary não conseguiu evitar de sentir uma agonia no peito quando ela percebeu que aquele sem teto, implorando por esmolas, era de fato seu filho Brandon. Enquanto o sem teto se levantava para ir embora, Mary o segurou e pediu. Espere, Brandon, por favor, pare. Sim, mãe, sou eu, respondeu Brandon com a voz embargada de emoção. Ele parecia ter esperado por aquele momento para poder finalmente chorar. Eu não mereço nem mesmo olhar para você. Por favor, vá embora. Não se aproxime de mim. Não, eu não vou embora sem você. Não procurei você em todos os lugares para te deixar ir embora agora. O que aconteceu, meu filho? Perguntei a todos os seus amigos, mas ninguém sabia onde estava. Mary estava determinada a não perder seu filho novamente, mas ela precisava saber o que se passou com ele durante todos esses anos. Ela perguntou novamente sobre como ele acabou ali, na sarjeta. Chorando, Brandon confessou. Eu não queria passar minha juventude cuidando de você. Eu tinha acabado de completar 21 anos e só queria ser livre. Quando vi todo aquele dinheiro, não pensei duas vezes e fugi sem olhar para trás. No início, as festas eram divertidas, mas durante uma delas eu desmaiei bêbado e quando acordei, estava em um hospital, com um médico me olhando com um olhar sério. Ali eu soube que minha vida não seria mais a mesma. Brandon fez uma pausa, tentando segurar as lágrimas. O que aconteceu, querido? O que o médico te disse? Mary perguntou preocupada. Acabou, mãe. Eu tenho câncer. Não vou viver muito mais. Foi como se o mundo tivesse parado ao redor de Mary, após ela ouvir as últimas palavras de seu filho. Procurei meus amigos e namoradas pedindo ajuda, mas quando souberam que eu estava doente, me trataram como se eu fosse uma aberração. Eu não sabia se você ou Hannah ainda me perdoariam. Não sabia se me acolheria um doente, já que eu não acolhi você. Eu sabia que tinha estragado tudo e me senti tão culpado que decidi nunca mais ver vocês de novo. Completou Brandon. Mary fez força para não cair de joelhos ali mesmo. Meu filho, venha. A vida já lhe deu muita dor e sofrimento. Venha. Vamos para casa. Disse Mary, enquanto segurava a mão de Brandon e acenava para um táxi. Mãe, você está falando sério? Você está me levando para casa com você depois de tudo que eu fiz? Sim, você ainda é meu filho. Como posso deixar você na rua assim? Lágrimas de felicidade surgiram no rosto de Brandon e seu coração batia forte quando ele entrou no táxi com sua mãe. Ele mal podia esperar para ver sua irmã mais nova, acreditando que ela também o receberia de forma calorosa. Entretanto, o que Brandon viu foi outra reação de Hannah. Quando a jovem viu o irmão sujo daquele jeito, levou um susto, mas se recompôs e ficou furiosa. Mãe, você se esqueceu? Ele te traiu. Ele te roubou e desapareceu no seu momento mais difícil. Eu teria ficado sem faculdade por causa dele. Eu não vou apoiar nada disso. Ele não vai ficar conosco. Hannah expressou sua decepção para Mary. Dividida entre a raiva de Hannah e o desamparo de Brandon, Mary deu algum dinheiro para Brandon e o mandou alugar um quarto em um hotel próximo dali. Ela precisava de um pouco de tempo para convencer Hannah e precisava garantir que Brandon tivesse um lugar decente para ficar. Você vai dar todo esse dinheiro para ele? Espera e veja. Ele vai gastar tudo com bebidas e logo voltará a mendigar nas ruas de novo, disse Hannah tomada por raiva. No dia seguinte, quando Mary foi visitar Brandon no hotel, ela descobriu que ele nunca esteve lá. Brandon havia sumido novamente. Os dias se transformaram em semanas e Mary nunca mais ouviu falar de Brandon. Ela o procurou no bairro distante novamente, mas sem sucesso. Mary ficou desapontada e duvidou que tivesse feito a coisa certa. Ao perdoar Brandon e dar-lhe dinheiro, quase um ano após aquela noite de reencontro, uma correspondência chegou até ela. Era um envelope simples cuja carta no interior estava escrita com uma letra de mão toda tremida. Era uma carta endereçada a ela e Hannah, assinada por Brandon. Naquelas letras miúdas, Brandon pedia um último encontro com sua família. Ele queria uma última chance de se despedir e pedir perdão. Descobrindo, enfim, que ele estava doente, Hannah aceitou acompanhar sua mãe, já que ela disse que aquela poderia ser a última vez que o veriam com vida. Quando chegaram ao endereço indicado, perceberam que se tratava de um restaurante e não um hospital, como havia imaginado Mary. Ao descerem do táxi, as duas foram abordadas por um educado garçom, que as levou até uma mesa reservada, onde Brandon as aguardava vestido com um simples, mas elegante terno preto. Desculpa todo o mistério, mas eu queria lhes fazer uma surpresa. Espero que gostem, disse Brandon com um longo sorriso no rosto. Mary ficou atordoada com as palavras de seu filho e não podia acreditar no que via diante de seus olhos. Brandon estava menos magro e pálido, e de nada lembrava aquele mendigo que havia encontrado meses atrás. Brandon continuou dizendo, Feliz aniversário, mãe, que você viva muito e que receba muitas bênçãos, que esse sorriso em seu rosto nunca desapareça e que Deus me abençoe com outra chance de ser seu filho novamente. Sem saber como reagir corretamente, as duas mulheres se sentaram à mesa, seguidas por Brandon, que então revelou toda a verdade. Brandon contou que tudo mudou para ele na noite em que foi rejeitado por Hannah. Ele percebeu que precisava merecer voltar para a vida delas. Ele contou que passou aquela noite em um albergue para sem tetos e no dia seguinte usou o dinheiro para comprar algumas roupas decentes, cortar o cabelo e barba e resolveu procurar um emprego digno. Com a ajuda de um homem que conheceu nas ruas, ele havia conseguido um emprego como telefonista e, para sua sorte, não foi rejeitado por causa de seus problemas de saúde. O salário era baixo, mas ele já não precisava de muito. Ele economizou o dinheiro de alguns salários e organizou aquele jantar de aniversário para sua mãe. Não sei quanto tempo me resta, mas quero passar todo o tempo que tenho com você antes que Deus me chame e até lá devolverei todo o dinheiro que tomei de vocês, disse Brandon. Mary e Hannah foram as lágrimas. Ainda havia muita dor e decepção na história deles, mas no fundo de seus corações eles sabiam que haviam encontrado o caminho para a redenção e a reconciliação. Se você gostou da história, peço por favor para deixar um like e esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo!